Mantenha este muito boa tarde carros telespectadores de Rádio e TV Voz do Povo. Não cumprimentos a partir da capital Bissau, não está concretamente no bairro militar, para acompanhar, decorrer atividades de centenário, 100 anos da Milka Ropes Cabral, fundadora da Assembleia de Guineas. Não está de propósito na sede do Partido Africano para a Paz e Estabilidade Social, suma isso está a falar do PAPES, a propósito de comemoração dos 100 anos de Amílcar Lopes Cabral. Dentro de breve, não podemos começar as declarações oficiais para o Jube e para a OBI, que é que nasce declarações de PAPES, na ex-data dos 100 anos de comemoração de Amílcar Lopes Cabral. Entretanto, está o presidente de PAPES, está o secretário-geral, está o presidente de Minderres de PAPES, está, entretanto, o segundo vice-presidente do Partido PAPES, está o terceiro vice-presidente do Partido PAPES, para acompanhar ou para fazer diga aquilo que nasceu de mensagem de PAPES, na ex-data tão importante, de Amílcar Lopes Cabral, se cedo para o Bibo de Aos e não completava 100 anos de vida. Entretanto, há mangas de tempo, mas há mangas de promessas que ficam para cumprir para o povo guinense e para realmente pensar coisas que almejam de como e têm a necessidade de chamar colegas para firmar durante 11 anos de luta para cerca de colômbios portugueses. Entretanto, muitas das vezes não recebiam mangas de reclamações de como dirigentes guinenses até a Oscar sendo capaz de cumprir aquilo que foi a linha de mestre do Partido PAPES na altura para a libertação de Guiné-Bissau. Entretanto, continuam exigindo mangas de coisas e continuam a falta de mangas de coisas que Cabral sonhava para o povo de Guiné-Bissau, que fazia com que teve motivação de cumprir com essa luta de libertação durante 11 anos. Cabral não existia, mas continua patente na memória de filhos de Guiné-Bissau e continua patente na memória de filhos de outros cantos do mundo e considerado líder internacional. Não só que beneficia só Guiné-Bissau, mas também que beneficia o mundo. Entretanto, o PAPES está ali, bocas está ali para o BIN, e nem bocas está para se que tenha conversas, não está ali para o BIN, aquilo que nasceram declarações do Partido PAPES, não aguarda com passos de espera, se está podendo começar com declarações nas 100 anos de Amílcar Lopes Cabral. e não aguarda com passos de espera, para o PAPES acabar de orientar essas declarações, e não só declarações, mas também acompanhado de palestras, que hoje também ainda decorre, nascer do PAPES, tudo para comemorar esse que falaram 100 anos de Amílcar Lopes Cabral. Entretanto, não aguarda partida desse ato oficial de declaração desse partido recém criado, que teve a primeira participação nas eleições legislativas, que aconteceu no ano 2018-2019, entretanto, para o PAPES, que manga de tempo também e que disse declaração ao público, a não ser há pouco tempo que faça declarações naquilo que tem a ver com visita de contato com o povo de Kuntubá, na zona leste de Guiné-Bissau, concretamente, nas redores de Bafatá. Entretanto, depois de que declarações aos partidos do PAPES, não na espera, como ainda permite, disse, manga de outras declarações, à volta da atual situação política que não viveram na Guiné-Bissau, e não só, sobretudo, naquilo que tem a ver com sonhos de Amílcar Cabral, que tem aos filhos de Guiné-Bissau, que consigo sentir. Não pode olhar a partir do PAPES, a aos está simbolizado o chepém de Amílcar López Cabral, é esse que está simbolizado. Grandes símbolos e grandes marcas durante mangas de tempo na mata com seus companheiros. por isso, comanda filho de Guiné-Bissau, às horas que eu olho em Japão, memória até volta logo para quem que Amílcar López Cabral. Minha manteiga de africanidade é a patriota, e não só, assim, suma tudo convidados por estar presente nesta sala. Mas, antes de início, ou seja, antes de nossa introdução, de que é essencial na nossa cerimória, vou permitir venha a apresentar a vós pessoas de mesa. Nós estamos perante terceiro vice-presidente do Partido, que é Damario Aponte, Siponte López. Notem, segundo vice-presidente do Partido, que é o mestre Luís Tambá Nianque. Notem, suma no presidente do Partido Homem de Testa, que é o mestre Malan Cissé. Notem, também, ao lado, suma no secretário-geral, que é o mestre Mamuro S. Valdez. E notem, presidente de Nomames, ou seja, presidente de Mamés de Papéis, que senhora Josefina Nussali. Posso atanhar no vários votos de votar de Márcio Bias a Patriotas. Nussali a propósito de comemorar o que quis ser dinâmico da Médica Cabral, ou seja, para palavras simples, notaríamos a propósito de comemoração de 100 anos de novo líder, que é Médica Lopes Cabral, suma no símbio, e um líder que limita as ideias apenas nesse símbolo que pertence a Guiné-Bissau, mas um líder que demonstra muito o comum e vale pena a luta para que justa causa, que não sobre a Guiné-Bissau, mas para emancipar, ou seja, para liberdade de qualquer que seja a pessoa. Para tal, não cumprir a voz com a especial a decisão, ou seja, para ouvir o hino que pertence ao território de Guiné-Bissau, para os nove que eles não partirem, que papéis. Não fiquem de pé a Patriota. Atenção já para a Patriota. Um, dois, três. Vou ter a bondade lá.